Salve família, mais uma análise, vamos ver como é que foi essa batalha aí, Cantinau e Prado contra Mike Zin, Samuel e Levinsky, semifinal BDA de 6 anos, vou estar reagindo a todos que saírem, não saiu a final ainda, por isso eu não soltei, algumas pessoas comentaram sobre o áudio da batalha, está ruim, pra mim o áudio está bom, testei em dispositivos diferentes e ficou bom, pra algumas pessoas está ruim, teve um comentário interessante, falaram que parece que o áudio foi gravado de forma separada, o beat e a voz, e por isso, dependendo de como o seu aparelho reproduz o áudio, não sai tão da hora, se inscreve aí no canal para bater os 300k, segue lá no Insta e vamos ver. O começo do round aí foi bem, bem frio, né, esse dia agora é nova geração e faz a filivião de cada vez, são rimas que dependente da batalha sempre acontecem, sempre acontecem. Legal. 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 Sabe que eu vou pra puta que pariu? Vamos voltar pra ouvir isso de novo Foi da hora o Xamuel ter falado que a gaguejada do Neo custou 20 mil Só que no primeiro round o trio do Xamuel Só quem aproveitou o round foi a Levins que aproveitou melhor Já no canto Neo e Prado Neo e Prado aproveitaram da hora Então primeira entrada Neo e Prado O que o que? Na faculdade que nasce dentro de uma das empresas mais inovadoras do país, você tem a chance de... Hum, 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 hum. Ele acabou rimando média, falar que são dois MCs de média para poder rimar com comédia, sendo que ele poderia ter dito que são dois MCs de mídia, né? Mesmo mídia e comédia não tendo a mesma terminação ainda teria uma sonoridade boa e no contexto geral seria uma rima melhor do que falar que são dois MCs de média. Falar que, sei lá, são dois MCs medianos, dois MCs com rimas médias. O azar da Levinz, que foi o trio que ela está, porque nas duas vezes que ela pegou no microfone, ela aproveitou muito bem, mas o trio dela não está colaborando com ela não. É aquilo, aproveitou a brecha, né? Quando alguém tira o microfone, quando o microfone corta alguém fala rima capela, quando alguém desce e fala eu desço para a galera. É o tipo de rima clichê, mas é um clichê comum, porém é um gancho que se bem utilizado aí, ó. A galera pirou. Aproveitou, aproveitou. Acredito que vocês tenham entendido o porquê que ficou nítido, né? Eu vou pular aqui a votação. Cantinelli e Prado disparadamente um a zero. Ó! Voltou bem o Kant. Tchau! Ú. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! zt Obrigado. Ele tentou Ele tentou fazer uma intercalada Mas a forma com que ele entregou a rima Fez parecer com o que ele tem errado Ele tentou escolher Ele tentou ser Ele tentou estar 2 a 0 Cantinelo e Prado Cara É da hora Eu entendo que evento grande chame hype Tem MC's que vão chamar acesso Vão dar visualização Mas MC's que já não batalham Nada contra MC nenhum Mas pro BMO, pro Thiago, pro Mikezinho Que não batalham Vários MC ainda na vida batalhando todo dia Tubarão Black Que não batalha com tanta constância Mas vem no nível alto Martezinho Foi o campeão da Red Bull Cara, colocar uns MC's que já não batalham Há muito tempo E que quando batalhava Já não entregava um rendimento bom É algo sem sentido Vários outros MC's aí Aproveitariam bem melhor a oportunidade É foda É isso É isso É isso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paga aí. É de Norgue. Hum. 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 É de Norgue. Hum. 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 melhor que a gente tem esse ano independente tipo do que vai acontecer no Nacional ou não ninguém vai ter a grandeza que o Neo teve esse ano ninguém ninguém isso é indiscutível Cantina e Prado Campeões é isso